Olá apresados ouvintes, telespectadores da Rede Vida É alegria de a gente mais uma vez estar chegando até você Para a nossa reflexão de hoje Dentro do tema do nono capítulo Do documento do Papa Francisco Chamado de discernimento Olha bem, nós estamos então no discernimento E ao falar do discernimento a gente fala de vocação Vocação é a escolha que a pessoa faz, que o jovem faz Por isso estamos falando para a juventude E dentro desse contexto todo a gente podia dizer também Que o jovem gosta de momentos de descontração Gostam por exemplo de acampamentos De caminhadas, de expedições De cuidar da natureza Em todas essas possibilidades É possível favorecer a evangelização do jovem Para fazer a sua escolha O jovem sendo evangelizado E através também disto aí O jovem descobrindo a sua própria vocação Há muitos meios para ajudar os jovens Na vivência da espiritualidade cristã Aquilo que vai dar base para a sua escolha vocacional E o Papa fala de uma pastoral popular juvenil Nós já citamos isso aqui em programas passados Com uma metodologia toda própria Para ajudar o jovem na descoberta da sua vocação É claro que é preciso evitar espetáculos É preciso evitar normas rígidas Controles, estruturas obrigatórias para eles Essas coisas não ajudam a juventude na sua caminhada O importante é acompanhá-los e encorajá-los na ação do Espírito Santo Porque o discernimento acontece porque o Espírito age A ação do Espírito Santo Falamos, por exemplo, de líderes realmente populares A gerar uma pastoral popular Pastoral que é capaz de dar espaço para o jovem fazer a sua escolha Pastoral que consiga incluir o povo Incluir o povo, vamos dizer assim, no mercado Pelas dificuldades reais Consiga incluir os jovens Que é povo, praticamente Que tem essa marca das dificuldades reais da sua vida Então que haja uma pastoral que atinja os jovens Que não tiveram uma sólida base familiar Jovem, logicamente, sem base familiar Faz um caminho lento Lento de conversão pessoal Com isso a gente diz, então, que a pastoral dos jovens Ela tem que ser aberta Para a mentalidade de hoje Se eu quero que o jovem escolha uma vocação sadia para a sua vida Somente tem que estar aberta Não pode transformar o Evangelho em oferta insípida O Evangelho tem que ser aberto O Evangelho tem que ser uma alegria do querer viver Não podemos, então, sufocar Não podemos, então, sufocar Ou arrancar brutos Isso pode prejudicar o jovem na sua escolha Aí vão aparecer os erros Os fracassos Crises Que são experiências Que também fortalecem o lado humano Então, saber trabalhar tudo isto Na vida do jovem Para que ele saiba fazer a sua escolha Eu digo, então, que a pastoral juvenil Ela deve criar espaços de inclusão dos jovens Principalmente aqueles jovens dispersos Nós já fizemos, assim, algumas referências sobre isto Sobre esta inclusão dos jovens Principalmente aqueles que vêm de famílias desestruturadas Aqueles que não tiveram a oportunidade de passar Quem sabe por um grupo de jovens De passar por alguns momentos formativos Não tiveram oportunidades na vida Praticamente, eles vão ter dificuldade na sua escolha E aí, com isto, a igreja precisa ter Então, um compromisso muito sério Por isso que é importante criar O que o Papa chama de pastoral juvenil Pastoral dos jovens Para que a paróquia, por exemplo A comunidade consiga aglomerar os jovens Para que eles, através da convivência Consigam achar caminhos na escolha vocacional Então, mostrar para os jovens Que nós somos uma igreja de portas abertas A igreja não pode ficar de portas fechadas Para a juventude Abrir o coração Abrir a igreja Abrir os espaços Abrir as oportunidades que eles têm De participar das diversas pastorais Na vida da comunidade Muito bem Caminhando, então, para o final Eu termino aqui mais esta reflexão Contando com você Nos acompanhando nos próximos Que Deus abençoe a todos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Nosso abraço E até o próximo programa Música 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 Música